É o Pose do Rudo, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sua, eu sou criado rudo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão do perigo Ela gosta de bandido, né, o bicho é envolvido Que Patricinha duida, que entra no carro, bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos autos pra ela vir o Rio Tutio Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na barra de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lele, saudade bate no meu peito Dos cria que não estão mais aqui Aqui, tá na barra de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lele, saudade bate no meu peito Dos cria que não estão mais aqui Aqui Realzinho, diferenciado Eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem Entra na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé Que foguete não dá real Nós incomoda Favelado, chique, empilhão nas notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar E depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa Deixa o trem caro passar Tá na barra de Deus Diretamente de Viana DJ SM, o mestre das fininhas Este é o DJ PH Pô A 2D manda pra ela Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu, 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 eu Eu sento rebolando, chamando o seu nome Já que, já que, já que, já que tu tá com o texto Patre 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 pat Poxy, 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 poxy Preste atenção RENK Ela veio com o isqueiro rosa, pensei em droga jogada Trouxe a de 35 porra, que maconha braba Ainda vou ter parada, pra fuma e fuder chapada Hoje vai ter fuzoe, carburando na minha casa Desce o mano a braba, sobe o mano a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Desce o mano a braba, sobe o mano a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Não complica, faz o fácil Que eu vou te taca com jeito de amor Vai na pica, que eu me amarro Pelo embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras Encaixa a boca veludada na minha pica Louca demais, vivo pra voar Na onda DMD, ela quer dançar Sem você eu não sou ninguém, já tentei procurar não tem No macete tu vai além, senta na pica meu véi Sem você eu não sou ninguém, já tentei procurar não tem No macete tu vai além, senta na pica meu véi Se eu não sou ninguém, já tentei procurar não tem No macete tu vai além, senta na pica meu véi Peito 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 pe Essa virou moda aqui no baile de favela Essa já virou moda O Didi que falou não puxar minha blusa que é nova O Didi que falou não puxar minha blusa que é nova Tá tropa do homem e das faixas rosa Tá tropa do homem e das faixas rosa O Didi que falou não puxar minha blusa que é nova E eu faço tudo por ela Menina esperta sempre joga com jeitinho Só pra me ganhar, sabe que eu me amarro na dela Por isso apela, com uma blusa curtinho só te dá secar Eu já te chamei, tete mozão, não, não é mentira não Sei que vai ser difícil pra me superar Joguei pra o elixir do coração, meu, só decepção Acho que da novinha vou desapegar Acho que da novinha vou desapegar E o amor que um dia já sente por você Acabou, não confunda com a vontade de fuder Oi, não confunda com a vontade de fuder Não, 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 não E o amor que um dia já sente por você Acabou, não confunda com a vontade de fuder Oi, não confunda com a vontade de fuder Essa menina é diferenciada Foca ali como ela, joga ali como ela E pina a cara de safada Short, curta e piscina, linda Ela é frio, coração gelado Desapaixonada, coração de pedra Ela que tem que tomar cuidado Vem com a sessão no meu quarto Cê precisa de barra, sentando na piró Vai com a sultosa do caralho Sentando na piró Vai com a sultosa do caralho Sentando na piró Vai com a sultosa do caralho Nós foderam de marola No frio, no ar condicionado Rebola e gato, eu tô Meu comida tá falando, seu raro Sua tchê, tô mentindo Pega, 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 pega Doggy Hits, Doggy Hits Do safada Indecentivo Correta Marreta Ela me chamou Como de costume Alucinada Alucinada, então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Pirata Pirata Treinada Correta Correta Cabelo Que sacanagem Carreta Correta 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 Minha Exato Caso Carreta Correta Correta õ מע Amigas Todas Bogotá Senta da ti